Fala galera lindas meus amiguinhos aqui desse canal seguinte tenho recebido muitas mensagens de pessoas me contando e me falando que quando abrem os seus stories vê assim um monte de gente visualizando os stories e aí quando eles vão verificar quem são essas pessoas eles verificam que são pessoas que têm perfil muito grande ou que tem um perfil verificado e eles acham estranho olha um artista tal visualizando o meu perfil olha essa pessoa trabalha com marketing digital que é super famosa está visualizando meu perfil os meus stories então começou-se a perceber que depois que as ferramentas de seguir e de seguir foram banidas do instagram inventaram um outro robô para atrair seguidores e esse robô faria exatamente isso visualizar histórias de pessoas com perfil pequeno pessoas desconhecidas e daí essas pessoas vão olhar o perfil do visualizador e vão gostar e vão passar a seguir essas pessoas bem que eu penso sobre isso se o instagram já bani uma vez essa questão de seguir e de seguir a gente tem que ter cautela no caso de se pensar em contratar uma ferramenta dessas porque assim é possível que o instagram começa a detectar que o seu perfil esteja usando uma ferramenta 10 para atrair seguidores de forma não orgânica e ele também consiga agora de maneira mais rápida banir ou prejudicar o seu alcance porque você está usando uma ferramenta 10 o que os meus alunos e essas pessoas que vêm falar comigo no direct eles têm me perguntado rg n esses robôs visualizando meus histórias me prejudica não sei informar provavelmente não agora se você está incomodado com isso vai lá e bloqueia a pessoa provavelmente se roubou passou a visualizar o seu histórico porque o seu perfil caiu em alguma categorização lá da funcionalidade da ferramenta explico alguém grande do marketing digital digital selecionou todas as pessoas que têm interesse em marketing digital ou todas as pessoas que seguem a rejane por exemplo para visualizar os stories dessas pessoas e aí essas configurações lá dentro da ferramenta de robô fizeram com que esse cara viesse parar nos seus stories ou robô que está trabalhando por esse cara viesse visualizar os seus stories então é mais ou menos isso agora não consigo prever se isso pode prejudicar o perfil talvez isso altere um pouco as suas métricas porque se você tiver muito robô visualizando os seus stories pode ser que dos 500 histórias que você tenha é sem dele seja robô então você precisa dar uma olhada e se tiver muito bloquear não sei não sei o que pode ser também não sei se é um grande número de gente usando robôs o que eu fiquei sabendo é que tem robôs de outras nacionalidades pessoas da ucrânia pessoas na rússia é perfis da índia perfis até em árabe que estão visualizando esses perfis também não sei se isso não é uma estratégia para por exemplo influenciadores digitais mostrarem que tem mais visualizações no stories porque agora a gente sabe que tem gente que faz de tudo né então quer vender um stories vai lá contrata um robô que bota visualizações no stories e vende um stories com 25 mil visualizações que na verdade tem 2000 então isso pode estar acontecendo também então ser humano continua sendo ser humano se ele puder ele dá uma enganadinha se puder ele faz uma uma coisinha fake agora a gente tem que entender a gente tem que conseguir avaliar até que ponto essa coisinha fake que é feita ela vai de fato trazer benefícios para o nosso projeto digital valeu então se caiu de paraquedas aqui já aproveita e fica comigo se inscreve aqui nesse canal que a gente tem muito a conversar todas as segundas e quintas a gente tem um vídeo bem fresquinho aqui sobre um assunto desses do marketing digital neuromarketing ou marketing de conteúdo valeu um beijo e até o próximo vídeo